PUM, mano, no meio da temida quarentena a Playstation foi trabalhar, cara, e olha que trabalho, olha que trabalho O DualSense, olha isso, cara, não é mais DualShock, é o DualSense, olha que coisa linda, velho Controle Premium, cara, olha que chique, acabou de ser anunciado oficialmente, tá, no blog da Playstation O cara chega lá na temida Twitter e joga lá, joga lá, aqui eu adoro o Shock 5 aqui, na verdade, né DualSense, velho, que coisa mais linda, velho, que coisa mais linda, eu adorei, vocês adoraram o design O LED agora vem em volta aqui, como vocês puderam ver, ó, você pega em volta dele, todo chique Diz que ele gasta menos bateria, diz que ele é mais leve, ele tem os Haptic Controller, tá E é o feedback sensacional, incrível, que a gente consegue perceber diferentes texturas de terreno, de coisa Mais os gatilhos também, com essa parada, olha esse botão Playstation, tá muito lindo, cara Vamos ver ele em detalhe de novo aqui, olha, olha que lindo, cara, tá muito bonito isso, né Controlinho transparente, o botão Share agora chama botão Create Criado, olha que louco, velho, olha que louco, vai ser mais foda ainda do que o Share A hora que você aperta Create, lá vai abrir um Adobe Premiere, lá vai ser uma loucura, cara, não duvido nada Duvido nada, né, tem o Share Factor lá já no Play 4, imagina, junta tudo numa parada só Que loucura, cara, que loucura, é basicamente isso, velho, tá, eles escolheram esses dois tipos de cor Imagina vários tipos de controle com vários tipos de combinação de cor, que lindo, cara Touchpad tá aí do mesmo jeito Olha, eu achei, eu achei maravilhoso, cara, eu achei maravilhoso Olha que lindo, velho, e ele tem um microfone também, ele tem um microfone embutido, tá Agora você não precisa vir com o headsetzinho lá, tem que você usa o microfone dele O quão bom só Deus sabe, né, velho, vamos saber, vamos ver como é que funciona mesmo, entendeu Que doideira, velho, que doideira, um trem legal aí pra mostrar no meio dessa quarentena, no meio dessa situação merda que nós estamos vivendo O controle do Playstation 5, o Playstation 5 agora é bem mais real, velho Olha aí, olha que maneiro Olha que maneiro Bom, gente, é isso, era só pra dropar essa bomba aí na cara de todo mundo Tem gente que eu acho que vai até ser pego de surpresa, né Mas era só isso, tá, é um vídeo rápido Eu achei maneiríssimo, tá, eu achei maravilhoso Lembrando que eu não sou um fanboy de merda do caralho Tá tudo aqui, ó, meus controles, Playstation, Xbox, tá Eu gosto é de jogar videogame, essa porra aqui vai sair em 2021 Você vai ver, essa porra aqui já era Mas beleza, gente, e aí, comenta igual um filho da puta aí O que você gostou, o que você não gostou Escreve nos comentários, um seloei e um saloei É a mesma coisa Depoisrezio, aí, comenta igual um nome Tchau Tchau Tchau